Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, hoje também na condição de presidente desta reunião, senhor Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, condutor deste evento, a quem, por vosso intermédio, saúdo os demais ministros presentes, excelentíssimo governador do Estado de Pernambuco, senhor Paulo Câmara, nosso anfitrião, a quem, por vosso intermédio, saúdo os demais governadores e conselheiros, senhores senadores, senhores deputados federais e estaduais aqui presentes, senhor Presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio, senhores prefeitos, colegas da Sudene, particularmente as nossas equipes técnicas que tornaram possível não apenas a elaboração da proposta do Plano Regional, mas também a viabilização deste evento, juntamente com o corpo técnico da Casa Civil e do Ministério de Desenvolvimento Regional. Meu especial agradecimento à família Brenan pela sessão deste grandioso e bonito espaço. Demais autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. É com grande satisfação que hoje nos encontramos para compartilhar o resultado de um trabalho que tomou impulso no final de 2018 e início de 2019. Assim que assumi a superintendência da Sudene, recebi a incumbência de preparar uma proposta desafiadora, elaborar o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, PRDNE. O plano que agora apresentamos é um instrumento que terá vigência imediata de 2020 a 2023, tramitando juntamente com o Plano Plurianual PPA do Governo Federal. Ele será ainda um instrumento orientador do planejamento que se propõe a conduzir e a monitorar a política de desenvolvimento regional no horizonte dos próximos 12 anos. Este trabalho, feito por técnicos da Sudene, com assessoria de estudiosos de diferentes áreas de conhecimento do país, envolveu governadores dos 11 estados da nossa área de atuação, secretários de Estado e, eu vi, especialistas dos diferentes ministérios. Como estratégia política, o PRDNE foi apresentado a todos os governadores da área de atuação da Sudene. Eles, que conhecem a estrutura de ação proposta do Plano, também tiveram a oportunidade de contribuir com o encaminhamento de projetos indicativos para a composição de uma agenda que foi discutida a nível técnico e será deliberada neste Condel. Neste momento crucial, buscamos a participação e adesão dos governadores para a formulação e aprovação do plano, legitimando-o para os desdobramentos futuros. No sentido estratégico, é fundamental para o PRDNE, seja recebido como instrumento de planejamento do desenvolvimento regional. Ele se articula com seis eixos, que, movidos pela inovação, indicam a direção geral da transformação que devem provocar mudanças na realidade regional. Segurança hídrica e conservação ambiental, dinamização e diversificação produtiva, desenvolvimento das capacidades humanas, desenvolvimento social e urbano, desenvolvimento institucional e inovação. Integram as diversas dimensões do desenvolvimento. orientar o planejamento de todas essas ações é a proposta do PRDNE. O plano valeu de uma abordagem territorial, que tem como quadro de referência a utilização das regiões geográficas intermediárias. Ele valoriza a integração urbano-rural e a conectividade entre as cidades que exercem centralidade regional. A ideia-força do PRDNE é intervir de forma inteligente sobre a região, tirando o proveito da sua rica e singular diversidade e aplicando um duplo olhar o do enfrentamento e do enfrentamento das suas fragilidades, ancorado num passivo econômico e social e o da apropriação sistemática das suas potencialidades. Reposicionar o desenvolvimento do Nordeste pela via da inovação requer que a gente se e a geração e a utilização da ciência e da tecnologia evoluam progressivamente e em sinergia, com a compreensão de problemas e de soluções para a região. O PRDNE é um instrumento valioso do planejamento para os PPAs dos Estados e o PPA do Governo Federal. Por isso, a Sudene organizou uma matriz de informação que se refere aos programas e projetos alencados pelos Estados e pelo Governo Federal. O objetivo é construir um diálogo entre o quadro geral de programas e os mais de 800 projetos apresentados. O Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste exigirá, sem dúvida, uma governança regional. Assim, se firmará a pactuação política e as tomadas de decisão. É determinante também uma nova governança em torno dos investimentos necessários ao desenvolvimento. Os atuais modelos de financiamento há muito mostram insuficientes. Por isso, é necessário novos arranjos e instrumentos que levem em consideração características regionais, habilitando parcerias dinâmicas entre os investimentos públicos e privados. Buscamos com isso, senhor presidente, senhores ministros, senhores governadores e senhores parlamentares, colocar a Sudene no seu lugar institucional, isto é, ser protagonista das ações governamentais do Nordeste, buscando a mais-valia da harmonização dos entes federados na sua atuação em benefício do povo nozertino. Muito obrigado. Convidamos para uso da palavra o fundador do Instituto Ricardo Brenan, senhor Ricardo Brenan. Convidamos para uso da palavra o fundador do Instituto Ricardo Brenan. Presidente, senhor presidente, senhores ministros, senhores governadores, demais autoridades. Como anfitrião, o tamanho da honra de recebê-los é proporcional ao desejo que tenho de ver no meu país, socialmente justo e economicamente estável. A nação inteira, de norte a sul, de leste a oeste, se integra em suas expectativas e sua confiança de que os senhores, a partir do bom entendimento, construam a pátria que todos nós sonhamos. Muito obrigado pela presença de todos aqui. E o que espero é que saia dessa reunião uma solução para os nossos crônicos problemas do Nordeste. Presidente, não se esqueça de nós. Obrigado a todos. Para uso da palavra, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio. Bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar e dar as boas-vindas ao presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, cumprimentar a todos os governadores aqui presentes, em nome do governador de Pernambuco, o meu amigo Paulo Câmara, cumprimentar todos os ministros aqui presentes, em nome do ministro Gustavo Canuto, que tem um grande desafio pelas desigualdades regionais do país, cumprimentar o superintendente da Sudene, Mário de Paula Guimarães Bordilho, em nome dele cumprimentar todos os demais autoridades aqui presentes na mesa, todas as entidades aqui presentes, cumprimentar também todos os parlamentares, em nome do senador Pernambucano, Fernando Bezerra Coelho, aqui também presente à mesa, cumprimentar os prefeitos, prefeitas, em nome da prefeita Rosiana Lima, da cidade de Feliz Deserto, em Alagoas, senhoras e senhores, cumprimentar a todos e fazer aqui, presidente, um cumprimento especial e estou feliz da oportunidade que foi dada ao doutor Ricardo Brenan de poder fazer essa fala, essa saudação que ele faz aqui, porque esse lugar que a gente está aqui é um presente que doutor Ricardo decidiu dar ao Recife, a Pernambuco e ao Brasil. É realmente algo encantador, que enche a nossa cidade de orgulho e a reunião do Condel e a presença do presidente e de toda a sua comitiva aqui nos alegra muito, porque esse é um lugar para nós muito marcante. Então, eu queria parabenizar mais uma vez, doutor Ricardo, e agradecer em nome dos recifenses pela oportunidade que a gente tem de ter esse instituto, esse lugar tão bonito e tão diferente aqui, e acho que vale mais uma vez a salva de palmas para o doutor Ricardo Brenan por esse presente que ele é ao Brasil. Presidente, essa é uma reunião de trabalho, pretendo fazer uma fala breve e queria, de início, deixar claro que a minha fala não diz respeito a esses cinco meses do ano de 2019. Minha fala diz respeito a uma contribuição ao debate que precisa ser feito sobre o Brasil, o debate precisa ser feito sobre o Nordeste, então eu queria, de princípio, deixar claro que aqui é uma reunião de trabalho, a minha fala é uma fala de trabalho e de contribuição para que a gente possa fazer um debate sobre o Nordeste e um debate sobre o Brasil, não de respeito aos cinco meses de 2019, mas de respeito aos últimos anos do que vem acontecendo no Brasil, é muito mais uma constatação de um prefeito que está aqui, naturalmente, falando em nome de prefeitos e prefeitas dessa região e eu gostaria de trazer contribuições para o debate. Essa comitiva chega aqui no Nordeste em um momento muito importante, muito diferente da vida brasileira. Nós estamos vivendo a maior, mais profunda e mais duradoura crise econômica que esse país já viveu, senador Fernando. Já são cinco anos de crise econômica. E eu me lembro que há três anos atrás, eu já como prefeito, dizia que o Brasil já vivia a maior crise econômica da sua história. E três anos depois, nós ainda continuamos, como todos os brasileiros, vivendo essa crise mais profunda e mais duradoura de todos os tempos. A gente tem um dos resultados mais nocivos dessa longa crise que a gente vem vivendo, de respeito ao desemprego. Porque uma coisa é o desemprego de três meses, o desemprego de seis meses. Outra coisa é o desemprego de dois anos, de três anos, de quatro anos, onde aquelas pessoas não têm mais alguém a recorrer, as reservas já foram embora, o amigo, o parente, alguém da família, também já está desempregado. Então, os danos que traz às famílias uma crise duradoura como essa e o desemprego duradouro são danos muito grandes. Então, as pessoas, sobretudo as pessoas mais pobres, estão vivendo um tempo muito duro. Pessoas que tinham tido a oportunidade de comprar a mesa para poder comer e se alimentar em cima da mesa, um sofá, um fogão, uma geladeira. Alguns compraram até a TV de tela plana, alguns chegaram até a motocicleta. E essas pessoas, depois de cinco anos e de um desemprego tão longo, já estão vivendo o tempo de todo o prejuízo que essa crise traz. Então, realmente é a população mais pobre, depois de todo esse tempo de crise, que está pagando o preço mais alto dessa crise. E eu, como representante dos prefeitos, mesmo como prefeito de capital, mas queria contar um pouco da história de que está vivendo o homem do campo, de que está vivendo o homem e as mulheres no interior do país, depois de todo esse tempo. São pessoas lutadoras, mas que estão vivendo uma dificuldade que aborda todas as questões da sua vida. Um homem da agricultura familiar, hoje vai para a feira e a feira não vende, ele não consegue ter o resultado esperado. Alguém da família dele, às vezes, trabalhava no comércio, numa loja de tecido, numa pequena mercearia, e tinha ali a sua renda, e hoje não tem mais também esse emprego. Os prefeitos com dificuldade de manter a escola com o fardamento, com o ensino, com a merenda, a saúde, a dificuldade que a prefeitura tem hoje de manter o serviço de saúde. Um médico que, às vezes, ia até duas vezes por semana, agora já está com dificuldade também. Então, segurar essas pessoas, ministro Osmar, na sua cidade está ficando cada vez mais difícil, as pessoas ficam sem a opção e sem o serviço público também da prefeitura lá na ponta. Eles terminam migrando, então a gente já está vendo pessoas chegando em cidades médias e em cidades grandes pela dificuldade da vida nas cidades pequenas. Então, eu sou prefeito de capital, mas preciso aqui, como prefeito, expressar a situação que está vivendo os prefeitos, sobretudo nas pequenas cidades espalhadas por esse Brasil. Mesmo em grandes cidades, a gente tem visto uma diferença muito grande. Eu me lembro que, e vejo relatos de prefeitos de cidades médias e grandes, em que a gente andava na rua há cinco anos atrás, ou há seis anos atrás, e a gente tinha o pedido que era aquele pedido principal da comunidade. Às vezes uma creche, às vezes uma unidade de saúde, um pedido que fosse importante para aquele bairro. Esse pedido foi se transformando em pedido de emprego, em 2014, em 2015, em 2016, e quase todos os pedidos passaram, ministro Zermoso, a ser pedido de emprego. E depois, infelizmente, hoje eu já escuto relatos de prefeitos que encontram o morador da sua cidade que já chega a pedir até mesmo o dinheiro da passagem, às vezes o dinheiro do almoço, que eles não têm. Então, cinco anos realmente tem trazido consequências muito duras. E volto a dizer, não estou falando dos cinco meses de 2019, estou falando do histórico para contribuir com o debate aqui, com a discussão que vai ser feita. E isso tudo vem acontecendo em nosso país. País que, segundo as publicações internacionais, é um dos países que tem uma grande desigualdade, uma das maiores desigualdades do mundo. Então, todos nós estamos muito desafiados a governar num país que tem uma desigualdade muito grande, como tem o Brasil. Então, a atenção que a gente tem que ter, não só com a desigualdade social, mas com a desigualdade regional também é muito grande. Eu acho que o Brasil, claramente, tem quatro realidades, pelo menos muito distintas, ministro Canuto. O centro-oeste brasileiro é completamente diferente do sul e do sudeste, que é completamente diferente do nordeste, que também é completamente diferente do norte. Então, o desafio do ministro Canuto é realmente gigante. É um desafio muito grande de entender, conhecer e preparar planos e políticas públicas que possam abordar as diferenças de cada uma dessas regiões. Essa reunião de hoje tem um valor muito grande porque a gente está tratando de uma, presidente Pedro, de uma dessas regiões. Então, é um desafio realmente muito grande que o ministro tem e que todos nós temos. Nessa situação difícil que eu aqui relato da população, eu queria dizer também como está a situação dos próprios prefeitos. Prefeitos que vivem essa mesma crise, quer dizer, a prefeitura, e sobretudo as pequenas, também vivem essa crise, também têm dificuldade de receita e têm pressão na necessidade de prestação de mais serviços. Vou dar aqui números da minha cidade, números aqui do Recife, onde a gente recebeu da escola particular 12 mil alunos que vieram para a escola pública. Então, a gente tem hoje 91 mil alunos do Recife, mas 12 mil nos últimos cinco anos vieram da escola particular para a escola pública. Então, mais professor, mais sala de aula, mais fardamento, mais merenda. A mesma coisa no SUS. Aqui no Recife, pouco mais de 110 mil pessoas saíram do plano de saúde e vieram para o SUS. Perderam o emprego, o plano de saúde junto e vieram para o SUS. Mais médico, mais medicamento, mais cirurgia, mais parto, mais programa de saúde da família. Então, tudo isso pressiona a prefeitura no momento em que as receitas são apertadas. Essa realidade é a realidade que os prefeitos revelam em todas as oportunidades que têm de revelar. Então, eu queria só reforçar aqui, presidente, e a todos que estão aqui presentes na mesa, que o Brasil precisa muito, 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 muito de uma revisão do Pacto Federativo Brasileiro, porque há 30 anos atrás, quando a Constituição foi promulgada, a gente tinha um compartilhamento de três de cada quatro reais que a União arrecadava, três eram compartilhados com estados e municípios. A Constituição não mudou, mas a receita mudou. E, no decorrer desses 30 anos, em todos os governos desses 30 anos, a gente viu isso baixar para praticamente de 1,50%. Então, em vez de 75% ser compartilhado, hoje cerca de 40% é compartilhado. Então, os municípios estão realmente muito apertados. Então, eu queria, finalizando aqui a minha fala, a breve fala, dizer que em nome dos prefeitos do Nordeste, que governam aí quase 55 milhões, Rosiana, de brasileiros, gostaria de ressaltar a prioridade e a urgência de uma revisão do Pacto Federativo e de políticas públicas que façam o combate à pobreza em nosso país. Espero ter contribuído para o debate, contribuído para a reflexão e, muito respeitosamente, agradecer a presença do presidente e de todos que vieram aqui ao Nordeste para colocar a nossa região em pauta, em discussão, e, certamente, muitos resultados vão acontecer. Obrigado. Viremos agora as palavras do ministro de Estado do Desenvolvimento Regional e secretário-executivo do Condé, o Sudene, Gustavo Canuto. Realmente, gostaria de agradecer a presença de todos, em especial, cumprimentar o presidente da República, Jair Bolsonaro, pela presença, pelo empenho e dedicação com a região e pelo apoio irrestrito em todos os nossos trabalhos, em todas as ações que foram necessárias para que pudéssemos chegar aqui hoje, nessa reunião emblemática e histórica para a região Nordeste e para o país. Também, cumprimento o governador do Estado de Pernambuco, Paulo Câmara, o nosso anfitrião aqui no Estado de Pernambuco, o ministro de Estado e Cidadania, Osmar Terra, pela presença, ministro, agradeço, o tenente-coronel Marcos Pontes, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, general Floriano Peixoto, ministro de Estado-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, general Santos Cruz, ministro de Estado-Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, também o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio, que muito nos honra com a presença, aos governadores, governador Rui Costa, governador do Estado da Bahia, obrigado pela presença, governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, muito bem-vindo, governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, governador do Estado da Paraíba, João Azevedo Lins, obrigado, ao governador do Estado do Piauí, Wellington Dias, também governador, agradeço a presença, a governadora do Estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, muito obrigado pela presença, ao governador do Estado de Alagoas, Renan Filho, agradeço, e ao governador do Estado de Sergipe, Belivaldo Chagas, muito obrigado pela presença. Cumprimento nosso líder do governo do Senado Federal, senador Fernando Bezerra Coelho, e também o coordenador da bancada do Nordeste, o deputado Júlio César, pela presença, em nome de quem, cumprimento a todos os demais parlamentares, que nos honram com a presença, tão importante, para que possamos, em conjunto, discutir, debater, normas, leis, alterações, que serão necessárias, sem sombra de dúvida, ao longo desse processo, para que possamos trazer à região Nordeste, por a posição que ela merece, e que tem potencial para estar. Também gostaria de agradecer, nosso anfitrião, prefeito Geraldo Júlio, aqui em Recife, o almirante de esquadra, Almir Garcia Garnier Santos, desculpe, secretário-geral do Ministério da Defesa, representando aqui, o ministro Fernando, João Gabardo dos Reis, secretário executivo do Ministério da Saúde, representando o ministro Mandetta, Júlio Semeghini, também aqui presente, e sempre presente, gostaria de ressaltar, o secretário executivo, Júlio Semeghini, nas reuniões dos Condés, esteve nas três, Sudep, Sudã, e agora na Sudene, agradeço muito, Daniel Nepomuceno, secretário executivo do Ministério do Turismo, representando o ministro Marcelo, secretário executivo do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Sérgio Cury Carrasa, representando a ministra Damares, ao superintendente da Sudene, companheiro, nessa longa jornada na produção deste plano, que tanto nos orgulha, e espero que a todos os presentes aqui da mesa, também seja um orgulho para todos. A secretária Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano, Adriana Mello, participou ativamente desse processo, ao presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, que nos pautou com informações de extrema relevância, e tem conseguido números diferenciados, na sua gestão, para aplicações das operações aqui na região Nordeste. ao prefeito de São Cristóvão, Marcos Antônio de Azevedo Santana, à prefeita, a Rosiana Lima Beltrão, prefeita Feliz do Deserto, Cristiane Coelho, vice-prefeita de Sobral, a Givaldo Vitório Leis, presidente da Contag, Jorge Ramalho, diretor da Federação de Comércio, ao presidente da Caixa Econômica, um companheiro que vai muito ajudar, não tenho dúvidas, e apoiar nas políticas públicas de habitação, tem pela frente um desafio tão grande, ou maior, para que possamos trazer moradia digna a toda a população que precisa, e que merece, ter um teto, ter a tranquilidade de viver em uma casa. Ao presidente da Codevasf, Marco Aurélio Diniz, ao presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa, ao secretário especial de Assuntos Fundiários, Navan Garcia, aqui representando a ministra Tereza Cristina, e também ao senhor Gilson Machado Guimarães, representando a Embratul. Com muita satisfação, felicidade, honra, ter aqui todas as autoridades, ter o presidente, meus colegas ministros, e principalmente, os senhores governadores, que fizeram uma recepção calorosa, calorosa a esta iniciativa louvável do presidente Jair Bolsonaro, de pensar o Nordeste, além de sua gestão, além dos seus quatro anos de mandato, mas pensar uma política de Estado, e que todos os senhores participaram, tiveram contribuições importantíssimas, e realmente eu acredito que, com esse espírito republicano, possamos fazer com que essa região, que tem um potencial inacreditável, possa se desenvolver e trazer a riqueza que o Brasil tanto precisa. A visão de um Nordeste sofrido, precário, difícil, tem que ficar para trás. Os nordestinos são um povo muito forte, com riquezas naturais, diferenciadas, com um potencial muito grande. Nós só precisamos investir no lugar certo, investir da maneira correta, para que esse potencial possa ser destravado, e não só a região Nordeste vai se beneficiar, mas o Brasil todo. Porque não há como pensar no desenvolvimento da nação, no desenvolvimento do Brasil, sem o desenvolvimento do Nordeste. E a razão, eu acredito, de estarmos todos aqui, independente das nossas ideologias, ou filiações, político-partidárias, demonstra esse espírito republicano, essa vontade, e essa clareza, que sem o desenvolvimento do Nordeste, não haverá o desenvolvimento do Brasil. Então, presidente, agradeço e muito a sua presença. O CONDEL é um fórum interfederativo de discussão, pensado há muitos anos, lá nos idos de 1950, junto com o Banco do Nordeste, a Superintendência de Desenvolvimento, para que pudessem, em conjunto, assim como o Fundo Constitucional de Financiamento, pensar um Nordeste diferente, e implementar as políticas necessárias. Por isso, senhores, senhoras, a todos os presentes, eu muito obrigado, tenho certeza que essa reunião será muito produtiva, e vamos em frente, porque temos urgência. Muito obrigado. Para uso da palavra, o governador do Estado de Pernambuco, Paulo Câmara. Bom dia a todos, cumprimentar o presidente da República, Jair Bolsonaro, dá-lhe as boas-vindas, presidente, ao nosso Estado de Pernambuco, cumprimentar todos os ministros aqui presentes, em nome do ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, que tem dado muita atenção aos pleitos do Nordeste, quero cumprimentar o superintendente da Sudene, Mário de Paula Guimarães, Gordilho, em nome dele, cumprimentar todos os demais presidentes aqui presentes, da administração direta, indireta federal, cumprimentar meus colegas governadores, Costa da Bahia, Flávio Dino do Maranhão, Romeu Zema, de Minas Gerais, Camilo Santana, do Ceará, João Azevedo, da Paraíba, o Elton Dias, do Piauí, governadora Fátima, do Rio Grande do Norte, Renan Filho, de Alagoas, Belivaldo, de Sergipe, cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes, em nome do senador de Pernambuco, Fernando Bezerra, cumprimentar o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio, cumprimentar o comandante militar do Nordeste, general Marco Antônio Freire Gomes, em nome dele também cumprimentar todos os, os membros das Forças Armadas aqui presentes, cumprimentar todos os prefeitos também presentes, em nome do prefeito da nossa capital, Geraldo Júlio, quero também cumprimentar todos os conselheiros que fazem parte dessa reunião do dia de hoje, e cumprimentar cada um dos senhores e das senhoras, cumprimentando o nosso anfitrião aqui do Instituto, o doutor Ricardo Brenan, sempre uma alegria ver o doutor Ricardo presente nos eventos que nós estamos fazendo parte, dado a sua forma de olhar Pernambuco, de olhar o Nordeste, de olhar o Brasil. Senhor presidente, esse nosso encontro de hoje reúne mais do que gestores públicos do nosso país. Estão reunidos aqui, sobretudo, representados pelos governadores do Nordeste, de Minas Gerais e do Espírito Santo, as expectativas do povo de toda uma região, milhares de brasileiros, uma população com a qual todos nós temos um compromisso firmado. É uma oportunidade histórica, senhor presidente, de estarmos juntos em torno da Sudene, que nasceu com um claro propósito, uma instituição criada pela força de uma missão, o combate às desigualdades, o equilíbrio regional necessário para um país visto como nação justa e pátria de todos. Ao longo de décadas, apesar dos avanços recentes, ainda se convive diante de flagelos, como a seca, a falta de oportunidades, a infraestrutura insuficiente, a instabilidade econômica. É urgente e inadiável a luta pelo desenvolvimento gradual, porém universal. Estamos aqui, certamente, em total convergência, frente a este quadro. Aqueles que, antes de nós, desafiaram a realidade, certamente enfrentaram muitas adversidades, mas tornaram possível a criação da Sudene. E aqui faz-se imprecedível citar o nome do economista Celso Furtado. Todos eles... Todos eles merecem que honremos esse legado, reinventando uma instituição que nos leve à superação de persistentes agendas inadmissíveis no Brasil com o qual sonhamos. Ainda bem que, mais persistentes do que as dificuldades, mais resistente e forte é o povo nordestino. Não falo apenas em nome do povo de Pernambuco, nascido e criado em lutas libertárias, porque sei que enxergo o nosso tempo em absoluta sintonia com os meus colegas, e também carrego no coração e nas mãos os sonhos do nosso povo. Esses sonhos, senhor presidente, poderiam ser definidos em uma frase, vida digna para as famílias nordestinas é o que o povo deseja e quer realizar. Não é nenhum presente, porque esse povo nordestino, aqui representado, está determinado a construir o próprio futuro. Para isso, precisa de obras e ações que tragam emprego, água, saneamento, infraestrutura urbana e rural, educação, saúde, segurança, ciência, tecnologia, inovação. É fundamental que a consolidação desse Nordeste competitivo, avançado, socialmente justo e ambientalmente equilibrado, seja fruto do entendimento da parceria, que todos cumpram o seu papel, reparando erros, potencializando acertos. Força de trabalho aqui nunca faltou. Se hoje se apresenta um novo plano regional de desenvolvimento do Nordeste, e se ele contar com o efetivo esforço de todos os poderes da nação, nas suas diversas esferas, tenho convicção plena de que a parte que cabe ao povo, ele a fará. A nossa também faremos. O senso de justiça, que originou a Sudene, deve fazer brotar novamente um tempo diferente para a região. E não é mais só uma oportunidade histórica para nós, senhor presidente. É missão assumida, cujo cumprimento assegurará o maior de todos os bens e direitos, viver e criar os filhos. São muitas as vidas que contam com o nosso olhar e agir. Isso deve nos mover ao encontro das realizações. Vamos renovar o compromisso da Sudene, garantindo novas perspectivas. Sob os mesmos princípios, os desbravadores de antes poderão ser, enfim, em todos nós, os concretizadores desse sonho. A Sudene nasceu dedicada ao equilíbrio. Que tenhamos, pois, esse equilíbrio para fortalecer nossa responsabilidade e sensibilidade social, pois ambas nos trouxeram a vida pública. Não pode haver outro motivo para estarmos aqui. São estes os maiores valores e devemos perseguir sempre, com respeito às pessoas, ao trabalho que transforma e à merecida tranquilidade das famílias, com casa, comida e condições de alimentar as suas esperanças de um mundo melhor. Com vida digna para todos os brasileiros e brasileiras. Todos, sem exceção. Assim, estaremos fazendo o que nos cabe, provando que o mais importante de todos os debates sempre é aquele que aponta horizontes, produz soluções e dá sentido a tudo o que fazemos. Quem nos confiou a esta missão está ao nosso lado. Vamos abrir este caminho que fará o Nordeste avançar no rumo que encontrou e alcançar as conquistas que o nosso povo merece. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. É uma satisfação voltar ao Nordeste com o presidente da República. Agradeço grande parte aos de Recife que, mais do que a consideração de apostar de confiança em nós. Aprezado Paulo Câmara, em nome de quem eu cumprimento os governadores, doutor Ricardo Brenan, cumprimento aos familiares, meu colega da reserva de artilharia, é uma honra. Tive uma aula hoje na demonstração de uma orquestra onde nos apresentaram crianças, ou melhor, jovens, que vieram das camadas mais humildes da sociedade conseguindo um objetivo parecendo inalcançável para muitos de nós. É um sinal que o povo brasileiro não tem limites quando luta e quando precisa encontrar alguém, como o senhor Brenan, para dar-lhes as mãos. o exemplo é para todos nós políticos, todos nós, aqui só tem político, até o nosso general exerce o cargo político nesse momento. Se todos nós políticos nos unirmos, como disse o Canuto, independente de agremiação político-partidária, para atingirmos o objetivo maior, que é o futuro do nosso Brasil. O que nós queremos, e vocês também querem aqui presentes, com toda a certeza, é que os nossos filhos sejam melhores que os seus respectivos pais, porque só assim nós temos a certeza que venceremos etapas para colocar o Brasil no local destaque que ele merece. Prezado Gustavo Canuto, saúdo os demais ministros em nome dele, com toda a certeza, o senhor é um dos mais importantes nessa mesa dentro do meu ministério, dado aos desafios que essa região tem pela frente. E nós queremos sim, apesar do pouco que o Brasil tem, tendo em vista a situação que encontramos economicamente, fazer o possível para ajudar os nossos irmãos do Nordeste. O senhor Mário Godilho, da Sudene, senhoras e senhores parlamentares, prezado Geraldo Júlio, prefeito de Recife, cumprimento os demais do Executivo Municipal, prezado Pedro Guimarães, presidente da Caixa, que está à frente de uma das instituições mais importantes para os senhores, como, por exemplo, ele está em grande parte à frente do programa Minha Casa, Minha Vida, e não tem medida do esforço para que esse programa continue cada vez mais vivo, até porque é de absoluta justiça para com os mais necessitados. O prezado Gilson Machado, assim como Flávio Dino, ele atualmente novo presidente da Embratur, o homem que conhecia há dois, três anos de um potencial enorme, recifense, no tocante, obviamente, ao turismo. Ele tem muito a nos oferecer e colaborar para que este ramo, que é um dos que necessitam menor investimento, mas que tem o maior retorno de divisa para o nosso Brasil. Os seus desafios são enormes, mas a sua capacidade também é muito grande. Senhores conselheiros da Sudene, senhoras e senhores, anunciarei apenas algumas coisas realizadas em nosso governo, não como algo fazer propaganda de qualquer trabalho, até porque isso é dinheiro, é recurso que vem dos senhores mesmos. Não existe paternidade para qualquer coisa no Brasil. Tudo que vem, vem do povo. A senhora ministra Tereza Cristina pediu que anunciasse que está destinando ao Nordeste 200 mil toneladas de milho balcão, ou seja, para os mais humildes, com preço bem abaixo de mercado. Cumprimentar aqui o nosso astronauta Marcos Pontes, poucos de nós no Brasil, poucos no mundo tem o prazer e a honra de ter alguém da sua envergadura em seu país. Um homem formado pelo ITA, piloto de caça da Força Aérea, de teste também, ficou por muito tempo na NASA e agora integra o nosso ministério. E para falar apenas uma pequena coisa, até o final do ano passado tínhamos um satélite que gastava por ano levando-se em conta a tua vida útil em torno de 800 mil reais por dia. Tinha problemas para sua utilização, ele conseguiu desjudicializar essa questão e hoje esse satélite está aberto para o uso do Brasil. E a primeira atividade dele, ele já conseguiu colocar em mais de 3 mil escolas sinais desse satélite, a grande maioria aqui no Nordeste e atingiu no dia de hoje a marca de 1 milhão e 2 mil garotos, alunos e estudantes com sinal de satélite. E esse sinal é levado para as escolas onde realmente não se sonhava ter sinal de internet. Então, parabéns ao Marcos Pontes, não é de Pernambuco, é um paulista, um amigo de todos nós. também cumprimentar o nosso gabinete, o nosso ministério que não mediu esforço também até para cumprir algo que eu havia falado ano passado e nós conseguimos então criar o 13º salário para o Bolsa Família. Só essa 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 rúbrica, né, nós poderemos ter quase 2 bilhões de reais destinados ao Nordeste com o 13º. É uma maneira então de distribuição de renda justa e saudável, digo esse, projeto esse, que não é meu, vem lá de trás, apenas incluímos a questão do 13º. então, meus senhores, minhas senhoras, como disse, uma satisfação estar aqui na abertura desse conselho, os nossos ministros estarão à disposição dos senhores para externar a programação que foi feita em comum acordo com muitos senhores também, para aperfeiçoá-la de modo que nós possamos trazer mais que benefício, justiça para essa região. Vale também citar com o Marcos Pontes, inaugurou há pouco uma, um polo é, de pesquisa no tocante a destanização de água em Campina Grande na Paraíba. Então, meus senhores, minhas senhoras, eu apenas sou o maestro de uma, de uma banda, né, ou, ou de uma, o maestro de uma orquestra e com esses nossos ministros eles trarão aos senhores na medida do possível o que os senhores mais do que merecem. Mas, para encerrar, eu faço um apelo aos senhores governadores do Nordeste, nós temos um desafio pela frente que não é meu, é também dos senhores governadores e senhores prefeitos independente da questão partidária, é a reforma da Previdência, sem a qual não podemos sonhar em botar em prática parte do que nós estamos acertando aqui nesse momento. Faz justiça a reforma da Previdência, cobra menos de quem tem menos, mais de quem tem mais. e com as suas adequações que serão feitas talvez no Parlamento, que a gente gostaria que nada fosse alterado, mas se for alterado é mais do que um direito, é legítimo do Parlamento fazer as alterações. Podemos, possamos então sonhar com uma economia que rode a máquina e através dela venhamos ter recursos até de fora do Brasil para colocarmos então o Brasil no rumo do verdadeiro desenvolvimento. meu muito obrigado a todos os senhores e como eu vou embora daqui a pouco confesso que já estou começando a sentir saudades do meu querido Nordeste. do meu querido do meu querido do meu querido do meu querido do meu querido